Olá, pessoal! E a Virgínia e a família viajaram para a fazenda Thales, uma fazenda do Leonardo. Todos os anos, quem acompanha sabe que a família se reúne na fazenda do Leonardo para a virada do ano. E olha, essa virada do ano promete por lá, vai ser super animada, não tenho dúvidas disso. E falando em animação, olhem quem está animada por lá, é a Maria Flor. Pegou o microfone para cantar, é como dizem, né, pessoal? Filha de Peixe, Peixinho é Leonardo, o avô dela é um super cantor. O Zé Felipe também canta. Será que a Florzinha vai ser cantora também? Mas isso a gente vai ter que esperar para ver daqui uns anos, né, pessoal? Mas a gente não pode negar que a Maria Flor é uma gracinha. Está cada dia mais encantadora. E olhem, já quero aproveitar aqui para desejar um feliz ano novo, uma feliz virada de ano para vocês. Tem pessoas que não vão mais acompanhar o canal, vão se dedicar à sua família, vão se confraternizar, vão curtir essa virada do ano. Então, eu já aproveito aqui para desejar a todos vocês que estiveram com a gente todo esse ano de 2023, que estejam com a gente também em 2024. Se você gosta de acompanhar essa família, aproveita aí, deixa seu like, seu comentário e se inscreva no canal. Gente, deixa eu contar uma para vocês. Confesso que meu coração está pequenininho, mas eu tive que tomar essa decisão. Depois de muitos anos passando no Réveillon com o Léo, né, ele faz show, eu sempre estou acompanhando nesse dia, enfim. Esse ano nós vamos passar separados. Ele tem show dia 30, um pré-Réveillon em Salvador, e dia 31 ele tem show em Macapá. E aí nós vamos encontrar, se Deus quiser, no dia 1º. Porque não tinha condições de eu acompanhar ele, porque minha mãe veio para cá. Então, para eu acompanhar, eu teria que levar minha mãe. E minha mãe fica super cansada, porque são viagens longas. E aí, para poupar minha mãe, eu tive que fazer a escolha de não passar com ele e passar com a minha mãe, com a minha nora, com o meu filho. Enfim, que eu tenho certeza que vai ser maravilhoso também. Mas que eu vou sentir, com certeza, a falta dele. Vou querer francesinha com a ponta de glitter. Foi. Ah, tudo bem. É que fez uma unha só. Florzinha, florzinha, olha aqui para a vovó. Se a vovó acertei esse vestido. A tia Rafa deu papá? Hã? A tia Rafa deu papá para brincar, deixa a vovó amarrar. Vem cá. Vovó amarrar o vestidinho, vem cá. Vem. Corre aqui para a vovó amarrar o vestidinho. Vem. Coisa linda da vovó. Vem cá, vovó amarrar. A tia Rafa deu papá? Não. 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 Ó, abriu, gente. Ó, fecha. Pode não. Fecha. Que linda da vovó. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Que Deus abençoe nosso dia. Um dia repleto de alegria. Um dia repleto de coisas boas. Só de bênçãos na nossa vida. Vamos para a fazenda hoje. O pau vai quebrar. Todo mundo animado já. E é isso. Que Deus nos abençoe. Vamos para cima. 2024 é nosso. Vai ser o melhor ano das nossas vidas, tá bom? Bora para cima. E é nóis. Chama. Todo mundo arrumando para ir para a fazenda, né, Tota? É, eu acho. O Florizia está aqui. Cadê a Tota Alice? Coisa linda. Olha o pézinho da Tota. Gente, olha só o look da florzinha para ir para a fazenda. Florzinha, olha aqui. Olha o look dela, que coisa mais linda. Para onde que nós vamos? Olha o da Maria Alice. O rapaz está tocando violão para ela. E olha, para onde que nós vamos? Não, não. Isso quebra. Isso quebra. Não mexe. Olha aqui. A rata está aqui. Os dois ratos vêm para cá passar um novo com a gente. Rata, né? Na ratoeira. Você falou para a sua avó que essa calça não se dura a sua bunda. Pula a fogueira e aí ela quer. Ela está cantando em lacre que ninguém está entendendo. Sua casa, é sua casa. Chupando chupeta. Pega aqui rato. Obrigado. De receber nos mimos que a gente vai levar para o sítio. Você também quer? Meu Deus. Vamos. Olha onde você quer ir. Chupeta, Tota. Obrigada. Bora. Vai. Vamos, baby. Bora, legal. Bora, legal. Bora, Rafa. Bora. Bora, ratinha. Chama a irmã. Bora para a fazenda, gente. Tchau. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco, tá? Ah, você vai indo na frente, ela vai atrás. Você vai indo jogar beach tênis e correndo, gente. Fala, o que tem lá na fazenda? Tem rato lá na fazenda? Tem rato. Tem jet? Aqui. Entendi. Eu tenho aqui, tá pegando fogo. Ih, pega fogo. Eita, vovó. Ó. Que ruim. Gente, olha só. Do nada. Tava um sol. Maravilhoso. Do nada, olha só. Olha a chuva. Ó. Delícia. Eu acho que a chuva tem tudo a ver com a fazenda. Olha que delícia, gente. Delícia. E a chuva tá de... Gente, a turma tá toda aqui. Ó. E hoje quem tá aqui com a gente é o buffet da Liliane, com toda a equipe deles, ó. A gente tem tempos que eles vêm aqui sempre ficar com a gente. Carolzinha. Ó, tá vendo? Minha cozinha nova. Todo mundo gostou. Falta chegar a coifa. E ali, ó. Eu vou colocar também um revestimento de paredes que vai ficar bem legal. Mas todo mundo já achou lindo. Ó, gente. Dançando. Ignatinha. Tá dançando o padadá. Ó lá. Vai cantar. É cantorinha. É cantorinha, gente. Tá cantando. Ó, gente. Fete cantor. Já pegou logo o microfone. E o papo ali tá cerrado. É noite maravilhosa. Olha, gente. Canta. Canta. Canta, padadá. Canta. Gente, aqui tá tudo de bom. Ah, 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 ah. Onde você quer ir? O quarto da Maria. Aonde? O quarto da Maria. Ah, não entendi nada, mas vamos, me leva. O quarto da mamãe do papai. Ai, vamos no quarto da Maria, mas ela tá aqui fora. Pergunta pra tia K. O papai. O quarto do papai? Então vamos. Estamos indo, vamos. Chegamos no quarto do papai, o que você quer mostrar? É o vovô. Quem mais? A nenê. A nenê. A nenê. Ali a vovó. A bisa. Todas ratoeira. Que que é, Maria Alice, aí? Tio Lucas. Eu tô falando com o tio Lucas. Ela falou, tio Lucas. Que sapão. Ele vai comer. Meu Deus, que sapão, Maria Alice. Eu comei. Gente, que sapo grande. Parece eu mesmo. Olha que tamanho. Quando eu leu, ele falou, tio Lucas. Não entendi, Maria. Também vamos. Chama de sapo. Mostrar pra vocês nosso quarto. Esse aqui é o quarto das Bill e das sapatânicas. Vai ficar eu, Lucas, Jéssica, Isa, Herbert. Todas ratoeiras aqui em Puleirada. Esse aqui é o nosso quarto, ó. Chique. Acho que eles fizeram uma reforminha aqui, viu? Aparecia mais cama. Aqui é o nosso banheirinho, ó. Bom ar, porque o Lucas tá agapodre. Tô fazendo você no nosso quartinho. Quartinho das bonecas. Nossa, do Michu, eu e você. Amiga. Nós nasceu grudada, gente!